Olá pessoal, muita gente perguntando como que tá a construção. Então pessoal, resolvi fazer um vídeo hoje aqui mostrando como que já tá ficando. Ai pessoal, vocês nem imaginam, as paredes já estão enormes. Gente, só alegria. Parece quanto mais o tempo passa, mais vai chegando mais perto, né? A casa fica pronta e eu me mudar pra cá. Aí pessoal, a gente tava olhando aqui, nossa, tá chegando mais perto. Cada dia que passa. Gente, as paredes já estão tão grandes. Pessoal, essa semana já vai começar a colocar a laje. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês também. Agora vamos entrar lá dentro pra vocês verem como que tá ficando. Gente, essa daqui é a parede da sala. Que dá pra rua, né pessoal? Aqui vai ser a janela. Olha como que tá grande essa parede, pessoal. Já tá na altura da laje. Essa semana acho que vai começar a colocar a laje já, gente. Aí eu vou mostrando pra vocês também de pouquinho. Ali é a porta. Como eu disse pra vocês, vai ter uma porta bem grande ali. Ah pessoal, eu lembrei o nome da porta. A porta chama pivolante. É uma bem grandona assim. Que quando a gente vai abrir, ela não é um trinco normal. O trinco é bem grandão assim. Então, vamos entrar aqui pra sala, pessoal. Olha gente, como que já tá alta as paredes. Olhem o tamanho da sala, pessoal. Que grande. Eu tô pensando em colocar o sofá, pessoal. Não sei se eu coloco ali. Acho que eu vou colocar um grandão ali. Os três lugares. E aqui eu vou colocar um de dois. E aqui eu acho que eu ponho a televisão. E ali um rack, alguma coisa. Pode vir, pessoal. Aqui é a área solar. Como eu já disse pra vocês. Olhem só como que tá enorme também. Aqui vai ser aquela portona de vidro, pessoal. Que a gente abre assim. Aí eu vou deixar aberto sempre. Pra correar na casa. Aí, gente. Eu vou pra cozinha agora. É super grande a cozinha daqui, pessoal. Aí no outro vídeo que eu fiz. Várias pessoas perguntaram se a cozinha não ia ter janela. Acho que o pessoal não assistiu o vídeo inteiro. Ou não prestou atenção, talvez. Vai ter janela sim, com toda certeza. Gente. A janela vai ser aqui. Virada pra área de sol. Agora eu vou mostrar pra vocês, pessoal. A cozinha de outro ângulo. Vindo do quintal pra dentro. Aqui, gente. Ali é o corredor que vai pra sala. E ali é a janela da cozinha. Que cai dentro da área de sol. Vocês viram só como que tá enorme essa parede, pessoal? Aí, pessoal. Aqui, dentro da cozinha, vai ter uma porta. Aqui encostada. Que vai ser a dispensa, gente. Bem grande a dispensa mesmo. Que vai ter uma porta meio fechada. E ali uma janela. Pra gente guardar, né, pessoal? Às vezes que eu guardo alguma coisa assim. Que não tá usando no momento. E deixo tudo aqui dentro da dispensa. Gente, cada dia que passa, tá ficando mais alto. Agora vai colocar a laje, né, pessoal? Depois é só cobrir. Depois rebocar. E logo, logo termina a obra, né, gente? E aí, pessoal? Vocês estão gostando de como tá ficando a construção? Tá enorme, né, gente? As paredes. Daqui dá pra vocês terem uma noção melhor, gente. Olhem como que tá alto. Se Deus quiser, amanhã já começa a colocar a laje. E no final da outra semana, pode ser que já tá com a laje na casa inteira, né, pessoal? Depois tem que correr atrás das madeiras. Pra madeirar tudo. E das telhas também. Pra cobrir com telha. Aí, gente. Eu resolvi colocar a laje na casa. Aquelas lajotas. E aqui na cozinha de fora. E lá na garagem. Aquelas lajes de isopor. As pessoas falam que é bem mais fresco tudo. Aí eu vou colocar a laje de lajotinha dentro da casa mesmo. E eu vou pôr na outra cozinha aqui de fora. E lá na garagem. O que vocês acham, pessoal? E aqui vai ser o quintal. Aqui, gente. É um quintal bem grande. Tem pessoas que falaram que eu não ia deixar quintal na casa e tudo. Claro que não. A pessoa olhe o tamanho do quintal. Eu só não quero um quintal muito grande, gente. Porque aí não ia dar pra me fazer os cômodos da casa que eu queria fazer. Que eram duas cozinhas. Uma sala grande. Dois quartos grandes. Os banheiros grandes. E um espaço lá na frente também. Que ia ser duas garagens. E pra gente sentar também, né, pessoal? Tomar a hora, assim. De tarde à noite. Porque o quintal, gente. É uma coisa, assim, que... Eu vou deixar mais pra estender roupa, assim. Vou colocar um piso aqui. Pra não ficar sujando muito também. Pessoal, aqui estão as lajotas. Que a gente vai estucar a casa. Aí, as de isopor, pessoal, eles vão trazer amanhã. Que é pra forrar a garagem e a cozinha de fora. Por enquanto, serão só essas, viu, gente? Ali estão as ferragens. Essas são as duas ferragens que vai na garagem pessoal. Bem grandona. Sai um pouquinho caro, viu, pessoal? Mas fazer o quê? Construção é nisso, né? A gente tem que gastar tudo. E também depois tem a recompensa. Tem uma casa novinha, né? Pra gente morar. Ter conforto dentro. Eu sei que isso daqui vai na laje também. Olha quanto, gente. Tem bastante aqui mesmo, viu? Só que é pra casa inteira também. Pras duas cozinhas. Pra casa inteira. Pra garagem também. Tá tudo aqui já. E ali tem mais ferragem, pessoal. Eu acho que aquilo lá chama telinha, que eles falam. Mas é uma telinha de ferro, viu, pessoal? Gente, olhando a casa de lado, fica desse jeito. Dá pra ver os três banheiros. E os dois quartos. Teve gente que perguntou se a casa não ia ter banheiro, pessoal. Eu sempre mostro, assim, nos vídeos, nos vlogs. E foram pessoas lá falando. Ah, mas eu não vi o banheiro da casa. Não vai ter banheiro. Gente, ou a pessoa não prestou atenção. Ou ela pulou o vídeo lá pro final, né? Porque três banheiros, gente. Como que não vai ter? Vai ter banheiro até demais. Eu quero ver pra me lavar esses três banheiros, né, pessoal? Vai dar um pouquinho de trabalho depois. É, pessoal. Mas é isso aí. A casa vai ficar super grande, como vocês estão vendo. E cada dia que passa, tá chegando mais perto com uma luz pra vocês. Pra gente realizar o sonho, né, pessoal? De ter a casa própria. Olha só que legal, pessoal. Já faz algum tempo que eu não filmo a construção, né, pessoal? E várias pessoas pedindo pra filmar, pra mostrar. Perguntando como que tá o andamento, né, gente? Da casa nova. Então, hoje, vou mostrar pra vocês como que já tá ficando, pessoal. Ai, só alegria, né? Então, aqui, eu tô na frente da construção, gente. Aqui está a garagem. Já está na laje, pessoal. Aqui tem um andame. Ali é as escoras, que tá apoiando a laje. E, pessoal, eu acho que ainda essa semana, eles vão colocar as madeiras lá pra colocar a telha também. Fazer o madeiramento, né, pessoal? Pra colocar as telhas. Ai, gente, cada dia que passa, tá chegando mais perto de eu realizar meu sonho, gente. De mudar pra casa nova, né? Então, olha só como que ficou a garagem, pessoal. Ainda está em construção, é claro. Mas, tá indo, né, gente? Tá indo bem rápido. Olha o tamanho dessa garagem, pessoal. A casa, como eu disse, vai ter duas garagens. Vai ter uma aqui e uma outra aqui. Agora, vamos entrar lá dentro. Aqui vai ser a janela da sala, gente, virada pra rua. E aqui vai ser a porta da sala, virada pra rua também. Eu vou colocar aqui uma porta de um metro e meio, bem grandona. Vai entrar ar mesmo pra casa, né, gente? Então, vamos entrar. Aqui também, já tá tudo na laje. Gente, tá meio escuro aqui, porque tá escurecendo mesmo. Tá bem de tardezinha. Olha, já tá tudo na laje a casa, pessoal. Rapidão, né? Agora, só falta madeirar e cobrir. Depois, fazer o reboque, né, gente? Então, vamos ver aqui. Olha só o tamanho da sala, pessoal. Super grande, né? Aí, você está vendo uma escura aqui, gente? É pra apoiar a laje, viu, pessoal? Daqui uns dias, já vai tirar pra poder rebocar aqui por baixo da laje também. E reboca a casa também. Aqui, gente, é aquela área de sol. Grandona, né, pessoal? Aqui, pessoal, aqui eu vou colocar a porta de vidro pra ficar clarinho. E, pessoal, aqui eu vou entrar no corredor, que vai dar para os quartos. Aqui, gente, é um quarto. Esse escano aqui, pessoal, é da energia. É, onde que vai ser o relógio aqui? Aquele que desliga, liga, assim, enquanto precisar. E não precisa nem ir lá fora, né, pessoal? Naquela caixinha de fora. Porque dentro de casa já vai ter uma. Aí, aqui, pessoal, é o banheiro. É o banheiro do meio da casa. Aqui, gente. Tá meio escuro, assim, porque ainda não pintou, né, pessoal? Tudo na laje também. Aqui é o quarto, pessoal. Olha só. Aqui é a janela do quarto, que vai ser virada para o corredor. E ali vai ser um banheiro dentro do quarto, gente. Esse vai ser o banheiro do quarto. Olha que grande, gente. Vai ser um pouco maior do que o banheiro da casa. Agora, vamos para o outro quarto, pessoal. Aqui é outro quarto, gente. A janela do quarto virada para o corredor. E aqui vai ser o outro banheiro do quarto. Então, cada quarto vai ter um banheiro dentro. Ai, gente, mas eu tô com calor, pessoal. Nossa, esses tempos, assim, gente, de verão, é muito quente. Então, quando eu... Antes de eu mudar para cá, né, pessoal? Com toda certeza, eu vou colocar ar-condicionado nos quartos. Porque ninguém aguenta. Ventilador nessa época... Olha, o ar sai até quente. Vou colocar ar-condicionado nos dois quartos, e na cozinha e na sala também, pessoal. Para ficar tudo fresquinho, para não sofrer com calor mais. Porque eu sou bem calorenta, viu, pessoal? Como vocês estão vendo aí. Mas é época também. Agora, vamos lá, gente. Vou mostrar a cozinha para vocês. Aí, a gente sai aqui nessa porta. Aqui dá de frente, aqui para de sol. E vem para a cozinha. Olha só o tamanho da cozinha, pessoal. Que cozinha grande. E aqui vai ser a janela da cozinha, virada para a área de sol. Teve pessoas que perguntaram, ah, mas a cozinha não vai ter janela? Claro que vai, gente. A janela da cozinha aqui vai ter dois metros. Aqui, pessoal, debaixo aqui, dessa janela da cozinha, eu vou fazer um balcão. Que vai ter um armário debaixo desse balcão aqui. Tudo aqui virado para essa janela. Ali vai ser o fogão, gente, aqui do lado do balcão. Ali vai ser uma pia de dois metros também, porque eu quero uma pia bem grandona. E a geladeira eu vou ver um lugarzinho para colocar ela depois. Aqui vai ser a dispensa, pessoal. A porta vai ser dentro da cozinha. Aqui, uma dispensa vai ter dois metros e pouco, gente. Dois metros e oitenta, parece. Até para guardar bastante coisinha aqui. Vai ter uma janela ali, para dar o quintal também, gente. Aí, saindo aqui da porta da dispensa, a gente vai para a porta da cozinha aqui, gente. Que vai ser uma porta de vidro grandona, que dá para a outra cozinha. Saindo da porta da cozinha, pessoal, vou entrar para a outra cozinha. Aqui, gente. Essa cozinha aqui, provavelmente, eu vou usar ela muito mais do que a de dentro. Porque ela vai ficar bem mais fresca, né, gente? Ali eu vou colocar uma janela de dois metros, que vai dar, assim, para o quintal. E o fogão vai ficar ali do ladinho da janela. A pia vai ficar debaixo da janela. Ali, pessoal, ali, logo em riba, ali, vai ter um balcão. Vai ter um balcão, assim, de uns meio metro, por aí, para me colocar as coisinhas em cima. Igual vai ter na cozinha de dentro, vai ter aqui na cozinha de fora também. Aí, o balcão vai ser aqui, pessoal. Aqui vai ter um corredor. Aqui. Aí, eu vou ver certinho a medida, onde eu coloco o balcão. Se eu coloco mais para cá, mais para cá, e entra aqui. Entra aqui, porque aqui, pessoal, vai ser a lavanderia. Aí, eu vou ver onde que eu coloco o tanque. Na hora que tiver quase terminando, eu vou ver tudo isso certinho, os detalhes. Onde que fica bom cada coisinha. Ali, pessoal, aquela porta. Chega aqui, gente, comigo. Essa porta aqui vai para o quintal. Mas, eu vou tirar ela. Vou pedir para tirar ela daqui e colocá-la encostada aqui, gente. Encostada nessa parede. Para sobrar esse espaço aqui, essa parede, gente. Caso eu não queira colocar o tanque ali, eu coloco ele aqui, né, pessoal? E deixo a porta aqui. Fica bem mais espaçoso, né? Aí, aqui, gente. Aqui, desse aberto. É um corredor. Onde que está virada toda a janela do quarto, dos banheiros? Um corredor de um metro e meio. Então, gente, o quintal vai ser aqui. Um quintal de dois metros. Aqui vai subir um muro bem grande, gente. Aqui vai ter um muro de dois metros e oitenta, três metros. E vai ser tudo azulejo aqui no quintal. Tudo limpinho, organizado. Aqui vai ter uma luz, é claro, bem forte. Aí, gente, eu vou colocar cerca elétrica também. Na casa inteira, aqui em volta. E é isso, gente. Ali, pessoal, eles estão subindo o lugar onde vai colocar as madeiras e a telha. A frente ali vai ser mais alta do que o telhado da casa. A frente vai ser jogada para a rua, assim, o telhado. A casa vai ser jogada de lado, assim, porque como a casa foi bem comprida, pessoal, de assim, não tinha como colocar o telhado jogado para a rua. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo ou não, pessoal? Vou explicar com mais calma. O telhado da casa vai ser de assim. E a frente vai ser mais alta e virado para a rua. Olha lá, gente, está subindo um negócio ali. E o fundo também, pessoal, vai ser a mesma coisa. Vai subir ali, tá? Jogar o quintal para o fundo, a telha do quintal. Aqui vai ser um muro bem grande, pessoal. Eu acho que vocês estão vendo a marcação do muro. Vocês conseguem ver? Lá no cantinho. Aí vai puxar ele retinho aqui, tudo. Vou colocar uma cerca elétrica também, né, gente? Aqui, lá no quintal, na frente, tudinho. É, porque eu não sei a segurança, né, pessoal? Apesar que aqui, na cidade onde eu moro, é um lugar tranquilo, todo sossegado. Mas é bom, pô, né, pessoal? Então, já está tudo na laje. Só falta madeirar, cobrir. Depois, levantar os muros aqui. Depois, rebocar a casa. Fazer o contrapiso. E está indo. Vocês estão vendo só? Depois tem que colocar os pisos. Aí tem que escolher, gente. Mas, pessoal, dá um trabalho. Eu vou falar para vocês. Se vocês pensam que construção não dá trabalho... Ai, gente, dá trabalho, sim. Ah, mas eu sabia que era assim. Mas também, depois que estiver tudo prontinho, compensa, né, pessoal? A gente entrar numa casa novinha, assim, que nunca morou ninguém. A gente vai ser o primeiro dono, assim, tudo. Eu vou ser a primeira pessoa que vai dormir dentro do quarto pela primeira vez. A primeira pessoa que vai cozinhar na cozinha. Que vai... Vou usar a casa, né, pessoal? Então, é uma recompensa boa depois. Mas, nesse período de construção, gente, o trabalho é grande. Você tem que correr para cá. Você tem que correr para lá. Você passa nervoso com uma coisa aqui que você não gosta, às vezes, na construção. Vai lá, desmancha. Tipo, vai lá ver outra coisinha, assim, mal feita. Tem que corrigir. Aí vai indo. Aí, no final, a gente vê que dá tudo certo, né, pessoal? Isso daí é normal. E, gente, esse dia, para mim, está corrido, viu? Tem pessoas que falam, aí, mostra a construção, como que está o andamento. Então, pessoal, eu estou mostrando, assim, por etapa, assim. Eu mostrei quando estava subindo as paredes. Agora, eu mostrei na laje. Daqui um dia, eu vou mostrar para vocês como que vai estar a jacatelha. E aí, vai indo. Cada etapa, assim, da construção, vai ser filmado, tá, gente? Então, tenham paciência comigo. Às vezes, eu não posto vídeo no canal. Ou não faço receitinhas, por causa da correria, viu, gente? Porque é eu e eu só. Não tem ninguém por mim, assim, que vai atrás disso, que vai atrás daquilo. Se eu não for, ninguém vai, né, pessoal? E só tenho que agradecer, né, gente? A todos vocês, por tudo que está acontecendo comigo. São coisas boas. Ai, gente, eu estou tão feliz. E, em breve, vai estar prontinha a casa nova. Ai, vocês vão acompanhar tudinho também, quando eu mudar para cá, estiver arrumando minhas bagunças lá na outra casa, trazendo para cá. Vocês vão acompanhando, gente. E se vocês gostaram, pessoal, curtam o vídeo. Deixem o joinha apontado para cima, hein, gente? Não é para deixar o joinha apontado para baixo, não. Deixem para cima, assim, viradinho para cima. Para eu saber que vocês estão felizes também, junto comigo. E vocês que ainda não estão inscritos aqui no canal, vão se inscrevendo já, ativando o sininho, para quando eu mostrar, assim, mais detalhes da construção, vocês receberem a notificação dos vídeos. Gente, agora eu vou para casa descansar, porque eu tenho que arrumar umas coisinhas lá também. Tem que vir para cá e pronto. Um beijão, bem grande, no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal! Tchauzinho, pessoal!